O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Campinas convoca nos termos do Regimento Interno a audiência pública que será realizada no dia 23 de fevereiro de 2022, quarta-feira, a partir das duas horas da tarde em ambiente virtual por meio do sistema de deliberação remota. A segunda audiência pública acontece em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal para demonstração e avaliação pelo Poder Executivo das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2021 do município de Campinas. A audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas através do sinal digital 11.3 no canal 4 da NET e no canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea nas fanpages da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook, no streaming do site campinas.sp.leje.br e também no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. A população poderá participar da audiência através do link disponível na capa do site campinas.sp.leje.br e também pelo WhatsApp no 19 3736 1397. 1797.